Menina super dotada de apenas 4 anos, mostra a possibilidade de ser uma genial no mundo do saber. Se ainda não viu o talento desta menina, então fica ligado neste vídeo e aproveita já subscrever-se ao nosso canal para receber mais novidades desta maior plataforma de entretenimento e curiosidade. Eu sou Antônio Calquem e na Calquem TV é aqui onde tudo acontece. Uma menina na cidade do Juanza Norte, no município do Samba, Caju, pode ser a possível gênia no mundo do saber, ao colo de sua mãe? Quando foram feitas algumas perguntas, ela respondeu. Quem é o nome do teu pai do racista? Quem é o nome da tua mãe do racista? Quem é o teu avô materno? Não, o teu avô materno. O teu avô paterno? O teu avô paterno? O teu avô paterno? O teu avô paterno? O meu avô paterno? O meu avô paterno? O meu avô paterno? Quatro anos. O seu de dia quanto? De dia terreno. De que mês? De abril. As quantas horas? De 0.25 minuto. O que é de que ano? De 0.28. Vibes que bairro? De que presença? De qual ano? Que município? De Samba. Quando lhe foi perguntada sobre a história de Angola, ao olhar tímido, ela respondeu. Quem é o primeiro presidente? Agostinho Henrique. O segundo? O terceiro? João Brasso. Quem é o primeiro governador? Aquele ministro de Carvalho. Quem é a senhora administradora? Ana Verona, eu estudia. Você não perdeu a ano? Eu falo Angola. Angola não faz para onde ir bem. Faz o que? Faz parte do continente africano. Quais são as rodas? A, E, 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 E. Tem quantas letras? Cinco. Muito obrigado, já? Muito obrigado mesmo. E o padre da igreja católica? Padre de Manteiga. Olha, tu vai encontrar essa menina super dotada. Está em Samba Caju. Está aqui a mãe dela. Infelizmente, é uma menina que não está sendo muito bem orientada. É uma gênia. Então, gostaria ao menos que você pudesse fazer alguma coisa para esta menina. Mas nós, bom, vamos lançar esse desafio. Ela tem quatro anos. Ainda merece ficar ao lado da mãe. Mas também, nós podemos criar alguns meios para que ela possa desenvolver um pouco mais. Podes que, em Angola, tem talentos incríveis. Por isso mesmo, farei a questão de trazer mais novidades destas e outras novidades. Então, aproveita já de subscrever-se ao nosso canal, se ainda não está inscrito, para não perder nenhum vídeo. Se clicou e gostou, obrigado por assistir. Conto consigo, como sempre. Até à próxima.